Olá, galera! Hoje eu estou junto com minha mãe. Olá, pessoal! E hoje nós temos uma novidade no canal, galerinha. Conta aí, filha! A novidade, o que é que é? É que agora no nosso grupo do Roblox, a gente está vendendo várias roupinhas. Tem de Halloween, de pijama e lá e vai. Outros modelos bem lindos. Sim. Então, dê uma passada lá e dê uma olhada. Sim! Então, bora pro vídeo. Bora lá! E, galera, o que é que está acabando? Está acabando o dia pra você poder comprar o helicóptero e o avião. Isso mesmo, filha. Hoje é dia 26 e falta apenas 3 dias para que os dois saiam, né? É. Eles são muito bons pra dirigir. Logo, a gente vai mostrar como é que se dirige e tal. E por que vocês devem comprar ele? Porque ele é bom de dirigir. É bom ter um, no mínimo. E também é bom ter outro pra você trocar. É, com o avião ou helicóptero, você consegue um pético que voa ou que monta. Sim. Mas por que que você vai conseguir, apesar de ele não ser legendário, mas ele vai ter saído do jogo, ou seja, vai se tornar raro, né? Vai se tornar raro e também porque ele voa, né? Ele é muito bom. Então, bora demonstrar, filha? Bora lá. E agora a gente vai mostrar as diferenças de um do avião para o helicóptero. Qual que é a diferença? O avião, ele é 3.500. Mais barato, né? Sim, é o mais barato. E como é que se pilota ele? Como é que se dirige? A gente vai, pega, dá pra escolher a cor deles. Entra aí, mãe. Já entrei, filha. Pronto. A gente coisa... Aí aqui no lado, onde a gente pula, no celular, é bem pertinho de onde a gente pula, né? A gente vai pra cima e consegue ir pra baixo. Também. E ele, eu nem preciso tocar e andar pra ele mover, ele já vai sozinho. Né? É. Aí eu posso virar ele também. E ele também tem uns truques. Como que a gente vai fazer os truques dele? Nessa patch que tem truque, não. A gente clica nele, mais ou menos onde a gente tá sentado, e vai aparecer três truques. Vai aparecer esse aqui, que ele vai ficar girando em voltas, como vocês podem ver, que é bem legal. Tem o truque A, que ele fica girando em torno dele. E tem o truque B, que ele também gira, em posição diferente. Bem legal, né, mãe? Bem legal, é. Agora vamos mostrar o helicóptero. Agora vamos falar do helicóptero. Ele é 4.000 books. Dá pra escolher a cor dele também. E como é que se dirige? A gente coloca ele. Entra aí, mãe. Já entrei, filha. Olha só o nosso convidado que entrou aqui também. Que bonitinho, né? É, muito lindo. O Goldhorn, olha ali que fofinho. Que lindo. O helicóptero, ele tem 4 lugares e o avião tem 2. É. Ou seja, o helicóptero dá pra ir mais gente. Pra gente mover ele, pra gente sair do lugar, a gente dá pra ir pra cima, apenas pra cima e pra baixo. E a gente, pra andar, a gente tem que andar como se fosse a pé. Tipo assim, né? Ó, é só ir pra frente, andar pra frente. E daí a gente consegue fazer voltas. O helicóptero, ele não tem truques. E na minha opinião, eu acho ele melhor pra dirigir. Eu acho que é mais fácil. Porque o avião, ele nem precisa da gente mover, andar, né? Esse aqui a gente pode levar nossos pets, né? Sim, tem mais espaço. Tem mais espaço, é mais espaçoso. É, tem 4 lugares. É. Que dá pra levar a gente, o pet da gente, de outra pessoa. O pet de outra pessoa e a pessoa, né? E pode levar até o lanchinho, pessoal. Aquele lá já não dava. Por causa dos truques. É. E galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, já vai deixando o seu... Like divertido. Se inscrevendo no canal. Se você não for inscrito. E compartilhando o vídeo com seus amigos. Tchau galera, até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau! Tchau!